Fala povo rico, tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece, então compartilha, deixa o teu like e comenta. Hoje eu tô aqui com o Battlemoon, esse que é um ecossistema GameFi, mas antes de mais nada, quero pedir dois favores pra vocês. Hoje nós estamos trabalhando aqui com o nosso segundo canal, que é o Tá Fácil Não, que na verdade já foi meu primeiro canal, foi há quase 10 anos atrás que eu desenvolvi ele, e hoje eu estou, hoje não, essa semana eu estou voltando a produzir conteúdos nele, e eu adoraria que você se inscrevesse e soubesse tudo que tá rolando, porque são atualidades, assuntos bem pertinentes pra você ter uma consciência mais, vamos dizer assim, libertária sobre a sua vida. E, acima de tudo, a entrada aqui no meu grupo do Telegram, que é o Conhecimento Enriquece, que é onde eu foco principalmente pra conversar aí com o pessoal. Inclusive é aqui dentro que a galera me pede os temas, que me trazem as alternativas, os projetos que estão acontecendo, os eventos que estão rolando, e o Battlemoon eu tô trazendo o vídeo justamente porque tá rolando evento, então você pode ganhar uma grana dentro desse evento. Então aqui dentro você tem parceiros e links de convidados, links oficiais, mentoria financeira, materiais exclusivos pra você se dar bem aí com livros e books, notícias, e na parte geral tudo que você puder imaginar. Inclusive, a galera do Tá Fácil Não também entra aqui pra gente poder estar discutindo tudo que tá rolando. Então os links estão na descrição e bora lá, hein? Bom, então, sem delongas, vamos falar sobre Battlemoon. É um game? Não, não é um game ainda, né? Ele tá em construção, o DeFi Hub dele, toda a parte de Games Hub dele. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos NFTs, onde você pode comprar através aí do Ethereum. Eles utilizam a rede linha, eu vou ensinar tudo bonitinho pra você, como instalar a rede linha, como utilizar a Bridge Ethereum Línea, e como comprar o NFT e minerar com esse NFT. É barato, você vai gastar no máximo uns 10 dólares com tudo que eu falei aqui, tá? Não é caro. E com isso você pode estar rendendo aí produções dentro do game e, acima de tudo, participando do evento. Porque para participar do evento, você precisa, pelo menos, ter um NFT, uma mineração, tudo bonitinho. Então, cara, vale a pena conferir. Eu sempre falo isso. Eu trouxe muito games NFTs, Gamefiles, aqui no meu canal. Isso em 2019, 20, 21. E a partir de 2022, eu dei uma parada, porque nós vimos que realmente os projetos não eram sustentáveis. Até grandes projetos não eram sustentáveis. Então a gente precisa ficar aqui de olhos abertos no Battle Moon pra saber o que tá rolando. Inclusive, eu dei uma olhadinha aqui no Twitter, tá? Vou até seguir eles aqui. E é uma galera que tá participando bastante de eventos, tá? Principalmente o evento de Singapura que tá rolando nesse momento. E o que é mais legal, cara, é que eles estão focados principalmente na Rede Línea. E a Rede Línea, cara, ela é uma rede muito nova. Ela é uma rede muito recente. Então, eles estão mostrando, inclusive, aqui a gameplay mesmo, porque a construção do jogo tá sendo feita. E eu acho isso bacana. De realmente ter uma empresa por trás, um desenvolvimento. Eu ainda acredito nos GameFiles. Eu não acredito mais no Play to Learn. Isso é esquece, isso acabou. Mas eu acredito no jogo, né? No sentido de você ter a liberdade de ter os seus NFTs. De você poder vender o seu NFT. De poder fazer o que você bem entender. Eu sempre bato nessa tecla. De você ter a independência com o game que você gosta, né? Então, eu acredito que no Boom, lá em 2024, 2025, quando a gente estiver lá no mercado de alta, que realmente nós acreditamos, eu acho que os GameFiles, eles podem voltar a ter aí um destaque maior. Não da forma que nós vimos antes. Porque o GameFi, ele cresceu juntamente com o mercado descentralizado. Então, acabou viralizando e muitos projetos aí que se diziam projetos, trouxeram aí os scans da vida, problemas financeiros pra muita gente. Mas eu não posso reclamar não, porque naquela época eu ganhei muito dinheiro com o GameFi. Quem foi inteligente ficou milionário, viu? Eu não fiquei, mas eu conheço muitas pessoas que ficaram. Então, aqui no Twitter tem todas as informações a respeito das parcerias, tudo que tá acontecendo. Isso é bem interessante. Eles não usam o grupo do Telegram, eles usam o Discord. Isso me incomoda um pouquinho, porque não é todo mundo que utiliza Discord, tá? Mas a gente sabe que GameFi, o foco principal é o Discord. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a parte do Shopping. O GameHub ainda não tá funcionando. O Vault, se a gente clicar aqui, ainda ele não funciona. Aqui nós temos as informações, aqui a gente tem a parte de NFTs e o Labs, né? Então, clicando aqui em Shopping, o que a gente vai ter? Repare que ele já coloca que pra você conseguir logar no site, você tem que ter a rede linha. Sem a rede linha, você não consegue entrar no Betoomun. Então, a primeira coisa que eu peço pra você, na descrição tem um link chamado de Chainlist. Pode confiar. A Chainlist é aonde eu uso pra adicionar todas as redes que eu preciso na minha MetaMask. Então, clicando aqui e escrevendo linha, você pode atualizar aqui e adicionar na sua MetaMask. Ao adicionar na MetaMask, ele vai mostrar aqui pra você, tá? Línea MyNet. E você adiciona, pode ficar tranquilo, é uma rede muito boa, é uma rede nova, na verdade. Ô, Fernando, essa rede é utilizada em exchanges centralizadas? Olha, pessoal, ela não é. Então, não tem como você enviar criptomoedas de exchanges centralizadas pra linha. Algumas podem até aceitar, mas quase todas não fazem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que usar a rede Ethereum da MetaMask e utilizar, aqui no caso, uma bridge, tá? Então, como eu preciso de um pouquinho de Ethereum dentro da minha conta pra minerar, né? Pra mintar o NFT do Betoomun, que é baratinho. Vou até mostrar pra vocês aqui o valor. Antes de mais nada, deixa eu entrar aqui no site. Deixa eu colocar aqui a rede Línea rapidão, ó. Rede Línea MyNet, beleza. Então, belezinha. Ó, eu vou mostrar quanto que custa. Ó, tá 0.0022. Essa cestinha aqui, que é, na verdade, um Mint de um NFT, que é uma picareta pra você minerar. Esse Mint que você vai estar fazendo, ele tá custando, eu fiz até aqui o cálculo, ó, 3 dólares e 52 centavos, tá? Então, é bem baratinho, é bem tranquilo. Só que tem um detalhe. Além disso, você tem a taxa, que vai ser cobrada aqui da compra, né? Se você tá mintando, então existe uma taxa. E vocês sabem que a rede Ethereum, né, ela não é barata. Embora você utilize a rede Línea, você tem que ter mais Ethereum dentro da rede Línea pra pagar essa taxa. E como não tem como eu enviar Ethereum pra rede Línea via Exchange Centralizada, ou até mesmo entre a rede Ethereum e Línea Direto, eu preciso usar essa bridge. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, coloco a rede Ethereum, tá? Que eu tenho aqui 10 dólares e 38. Repare que aqui, ó, deixa eu tirar minha webcam na frente, pra não ter problemas, tá? Ó, por aqui do lado. Aqui você tem a rede Línea e o Ethereum, eu coloquei a rede Ethereum aqui. Vou colocar a quantidade, repare que eu tenho nessa MetaMask aqui, 0.0065. Repare que o máximo que eu vou conseguir converter é 0.005, tá? Eu vou mandar um pouco a mais, embora eu precise apenas de 0.0022, eu vou estar mandando um pouquinho a mais pra conseguir pagar as taxas e até mesmo mintar 2 NFTs, tá? Então eu vou estar mandando 0.005 aqui, ó. Se eu colocar um pouco a mais, ele já não vai permitir. Por que que ele não vai permitir? Simplesmente porque ele cobra a taxa. E olha só, a taxa não é baixa não, né? Rede Ethereum não é mole. Então essa taxa que ele tá cobrando aqui, ó, vamos conferir quanto que ele tá cobrando de taxa pra poder fazer essa... Ó, 2 dólares, tá? Então 2 dólares estão sendo cobrados pra poder fazer essa transformação do Ethereum para a rede Ethereum Línea, né? Então vamos fazer, vamos ver que ele vai cobrar aqui as taxas. Prontinho, pessoal, fiz aqui então a transformação dos Ethereums que eu tinha da rede aqui para a rede Línea, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui e ver se entrou. Então, muito bem, povo rico, chegou aqui na Línea, demora, tá? Já vou avisar pra vocês que demora mais de 10 minutos para os tokens chegarem aqui, mas fiquem sossegados que os tokens chegam, tá? Chegou aqui então, eu tô com 0.0039, tá? Então eu coloquei um pouco a mais aí pra gente poder pagar as taxas, tudo bonitinho. Vamos fazer aqui então agora o Mind do NFT, beleza? Esse NFTzinho aqui, ele vai cobrar a taxa de gás aqui também, não é alta, bem de boa também, beleza? Fizemos aqui o Mind, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo vai demorar na atividade do Mind, aí beleza, já mintou. Show de bola, tá aqui então o NFT. E agora com esse NFT, a gente pode começar aqui o sistema de mineração. Então tá aqui o NFTzinho que eu tenho, cliquei nele aqui, belezinha. Aqui você pode colocar outros NFTs no personagem e iniciar a mineração. No caso, existe sempre aquela pequena taxazinha que vai ser cobrada. Por isso que é importante que você tenha um pouco mais de etéreo na sua rede linha, tá? E com isso ele vai ficar aqui minerando e produzindo, tá pessoal? As pedras, tá vendo aqui? Ele produziu uma pedra, tá? Essa pedra amarela. Repare que conforme ele vai minerando, você tem uma porcentagem. Eu vou fazer outras minerações aqui. Toda vez que você minera, ele vai cobrar um pouquinho de taxa. Deixa eu ver quanto que ele tá cobrando aqui. Deixa eu ver. Tokens... É, tá acabando meus tokens, rapaziada. Então assim, precisa sempre ter um pouquinho... Aí, pronto. Produzi duas pedras amarelas, tá? Agora eu vou lá em crafting e eu posso pegar essas duas pedras amarelas e fusionar e craftar ela num novo item. Pra isso eu preciso pagar mais taxazinhas, né? E é assim que eles vão tendo os lucros, né? Com as redes, com a produção, aí tanto de ineração quanto de crafting, tá? Então aqui, belezinha. Fiz aqui o processo. As taxas não são grandes. Aí, pronto. Fiz uma pedra maior. Essa pedra... E aí, conforme você vai produzindo, você vai juntando, você vai craftando e assim por diante. O referral, gente, eu criei aqui o meu, tá? Que é o ProfWeb3. Você pode criar o código que você quiser aqui de 4 a 10 letras. E é bem interessante porque você vai ganhar comissões. Deixa eu até colocar em português aqui, ó. Como membro do programa, você receberá 5% de toda a comissão de criação de gema ganha pelo usuário. Enquanto o usuário indicado receberá um desconto de 5% das comissões. Então é bem bacana, tá? Às vezes está dando uns errinhos no site. Isso pode acontecer, tá? Então eu vou... E assim você vai fazendo. Você vai minerando. A questão é... Professor, o que eu vou ganhar com isso, tá? Essa é a grande questão. Primeiro ponto. Obviamente que você, produzindo essas minerações... Eu até baixei aqui algumas instruções aqui, ó. Tá? Então aqui... Eu vou até colocar esses links na descrição pra vocês, beleza? Ó. Extrair uma pedra preciosa, nível 1, amarelo. Abra a sessão de mineração, tal. Beleza. Assim que você tiver duas pedras, crie uma nova pedra. Você cria uma safira azul. Todas as alterações são realizadas de maneira semelhante. Para participar da missão, acesse aqui, Línea Festival, depois Beto Moon Grupo B, complete as tarefas de mídia. Então, ou seja, você fazendo tudo isso que eu tô falando, você vai estar participando do evento, né? Então, esse evento, pessoal, eles estarão distribuindo vários prêmios. Aqui, ó. Aqui está o que podemos obter em cada projeto. Da Línea, ó. Línea Gas Pass, permite que qualquer NFT que se torne na carteira, permitindo que os titulares de NFTs executem todas as outras funções da carteira Web3. E também, para os detentores do NFT Beto Moon, com Línea Entertainment Festival, aqueles que interagirem com o contrato inteligente, haverá uma gota saborosa de Línea, tá? Em Beto Moon, ó. Entre os 500 melhores jogadores da tabela de classificação da mineração, será selecionado 50% de comissão total da plataforma, tá? Deve ter pelo menos aí 4 mil pontos de CP, então talvez que você minera, você vai acumulando CP, tá? E o NFT exclusivo também, a Línea Entertainment Festival, como prova de contribuição e também para os mil melhores jogadores, a participação da whitelist para, no caso, o token BTLN, que é, no caso, o token oficial do projeto, tá? 60 melhores jogadores para a participação do sorteio, um Apple Vision Pro e um Nintendo Switch, olha que interessante. O projeto processo de indicação, que eu já falei para vocês também, que ganha 100 CP. Então, conforme você vai realizando os processos dentro do jogo, você vai acumulando pontuações, que são os CPs, e quanto mais CP, mais premiações você pode estar ganhando, tá? Então é de 5 de setembro, começou, né? E vai até dia 18 de setembro, tá, pessoal? Então, cara, diferente, tá? Prêmios, aqui já coloquei também, prêmios manual, proteção de drops, então o Beto Moon são vários prêmios aí que vão estar rolando. Bom, rapaziada, tá aqui, conferia, né? É aquilo que eu falo, o pessoal tá comentando aí que tá valendo a pena, vamos ver, eu vou continuar fazendo as minerações até o máximo de taxa que eu conseguir pagar, e também o quanto que o meu NFT resistir aqui de produção. Toda vez que eu tô minerando, eu tô acumulando pontos, e essas pontuações podem gerar para mim, no caso, mais CPs. E com isso eu posso estar adquirindo aí benefícios no evento. E assim que você tiver duas safiras azuis, você crafta duas safiras azuis para fazer pedras mais preciosas, e assim por diante, tá? Você pode comprar outros NFTs para gerar ainda mais, craftar mais, repare que o NFT tem um tempo, né, uma porcentagem de uso. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, né? É o que eu sempre falo, eu sempre boto a mão na massa aqui, eu sempre coloco do meu dinheiro para poder mostrar para vocês os benefícios. Claro que lá no grupo do Telegram eu vou estar mostrando para vocês se eu conseguir adquirir algumas coisas nesse evento, beleza? E vou tentar entrar em contato com o Beto Moon para ver se eu faço uma parceriazinha para trazer para vocês alguns sorteios aí. No mais é isso, deixo aqui um forte abraço, tudo de bom para vocês, comenta sempre o que você acha desses conteúdos. Um forte abraço, valeu, valeu, e tchau, pessoal.